E aí, minhas chulas! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Quem quer um golinho de café aí pra desper... Ah, despertar! Meus amores, eu vim aqui por quê? Pera aí, deixa eu tomar café. Enquanto a gata toma café aqui, vai dando voadores de like aí. Porque hoje eu venho falar de unha. Ah, unha da gata! Ai, meu Deus! Incrível! Se você tem unha que tá molenguinha, não cresce, gente. Você que é uma unha bonita, grande, quer fazer aquele famoso estileto. Estileto, gente! O outro vídeo que eu fiz, eu falei o tempo todo errado. Estilete. É estileto! Mas não tem problema não, meu amor. O que importa é o resultado. É estilete da unha da gata. E se você quer saber como eu estou cuidando, meu amor, vem comigo que eu vou falar pra vocês. Vem, 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 vem! Olá, meus amores! Sejam todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal. E o vídeo de hoje tá o quê? O vídeo de hoje tá um bate-papo em que a gata tá se arrumando pra ir pra academia depois trabalhar. E é claro, gente, tô amando o resultado da unha da gata. Pra quem me segue, trilhões de beijos. Pra quem tá chegando aí agora, trilhões de beijos. Fica todos juntos, reunidos, porque aqui tem. Aqui promete, aqui tem, né, gente? Graças a vocês aí, né? Meus amores, olha só o que a gata tá fazendo. Alho na unha. Eu fiz um vídeo. Aí, acho que tem uns... Não tem nem cinco dias que eu fiz o vídeo. Mostrei detalhe, passo a passo, sobre o alho na unha, gente. Falei os benefícios, tudo. A unha da gata, olha... Ai, gente do céu! Olha só. Assim dá pra ver melhor, gente. Tô lixando, né? Olha só. Estiletinho. Estiletou! Ai, não vou errar dessa vez, gente. Olha só. Como eu falei pra vocês, eu queria muito fazer a unha estileto, né? Deixa eu ver se fica bonita assim ou assim. Eu pintei ontem, gente. Sério, eu ia pintar bem bonito. Só que quando eu fui, eu ia pintando de esmalte preto. Olha só, gente. Olha como tá bonita essa. Bonita assim, não a pintura, sabe? Porque quando eu fui pintar, o esmalte tava seco. Deu pra pintar só duas unhas. Eu falei, eu vou pintar, deixar bem bonita pra mostrar pra seata. Aí, o que acontece, gente? Aí, eu peguei e falei, bem, quem tem cão casca com gato? Procurei outro esmalte e achei bonito aqui, né? Esse aqui, que ainda tem esmalte. Ainda bem que me salvou. E joguei por cima do outro esmalte, porque a minha unha, ela é muito fraquinha, né? E olha só, ela é tipo papel, gente. Olha! Pera aí, como é que a unha é? Se não quebra, é claro que não, né, gente? Eu tô utilizando alho na bonita. Tô usando muito alho na unha, né, meus amores? O benefício é muito bom do alho para a unha, né? Ele mantém a unha forte, faz a unha crescer e não deixa a unha quebrar. Porém, se tem que pôr alho todos os dias, deixa 20 minutos. Mas vai lá no meu vídeo. Se você não achar, você vem aqui no comentário, que eu mando o link pra você, tá bom, meu amor? E o que eu vim falar hoje pra vocês aqui? Aí, eu queria fazer estilete na minha unha, né? Tá cento e pouco. Estiletou. Ai, falei errado de luz. Estileto na minha unha. Sabe aquelas unhas bonitas, grandes? Com uma pontinha fina. Ai, gente do céu. Não repara não, gente. Já tá aqui um esmalte em cima do outro. É que, na verdade, acabou a minha citona. Gente, eu tô igual pneu. Quanto mais eu trabalho, mais liso eu tô ficando, cara. É sério, eu tô levantando mais cedo. Eu tô indo pra academia, depois eu vou pro contene. Gente, eu acordei hoje só por misericórdia de Deus, cara. Cansada. Mas eu tenho que trabalhar porque, putz, cara. Eu quero sair dessa dívida, gente. Eu, sabe, 2023 eu tava, vamos dizer, fodida. E eu pensei comigo mesmo. Falei, não. 2000, 2000 e... Não, 2022 eu tava fodida. Aí, 2023 eu pensei comigo, né? Antes de entrar o 2023. Eu falei, não. Eu não quero, eu não quero, eu não aceito entrar desse jeito que eu tô. E não entrei. Entrei pior. Agora, cara, eu tô esse mês de janeiro e fevereiro, parece que as contas acumulou. Que, putz, eu tô fazendo umas gambiarras de cartão pra conseguir pagar umas coisas aí, só por misericórdia. Mas tudo bem, né? Voltando aqui na unha da gata. Aí, eu tô conseguindo fazer o meu estileto com a minha própria unha. Que isso, eu achei muito bacana e legal. E também eu vou vendo como que é, gente. Por quê? Atrapalha, putz, cara. Sabe a luva lá do churros que eu tenho que enfiar pra fazer churros? Fura tudo a luva. Imagina se fosse aquela estileto maior. Eu tinha jogado dinheiro fora que eu ia ter que cortar. Porque não ia dar pra trabalhar. E essa aqui sendo minha mesmo, o que eu vou fazer, gente? Eu vou lixando ela e vendo até o tamanho onde não me atrapalha tanto. Porque ela já dá uma atrapalhadinha. E eu não tô acostumada com a unha fina, assim. Sem contar que vira... Vocês viram eu dei uma mãozada na cara, assim, ó. Sabe? Machucou. Mas, assim, eu tô amando, assim. Eu quero deixar ela maiores. Vou lixando. E vou mostrando pra você os cuidadinhos que eu tô tomando pra ela tá crescendo e não quebrando. Falando pra vocês do alho. Que eu tô utilizando todos os dias. Eu carrego o alho na bolsa, gente. Não tem nada pra fazer. Eu entro lá no container, lá dentro do carro, né? Que eu deixo lá. E ponho o alho, assim, ó. E fico com ele na unha. Pra poder crescer e não quebrar. Que vocês viram que ela é bem fraquinha, né? Aí, ela quebra. Então, como eu quero ela bonita, não quero que essa gata maravilhosa aqui quebre. Ai! Vou utilizando o alho que acabou de cair, gente. Olha só. Olha como tá bonitinho, olha. Tá vendo? Ó. Hoje eu vou dar uma lixada nela, né? Você vai lixando ela porque também... É. Ai, não tem nenhuma lixa aqui próximo pra mostrar pra vocês, gente. Peraí. Acabei de achar uma aqui. Uma bonita, cheia, cheia. Olha as lixas aqui. O que acontece? Você pega lixo, ó. Tá vendo? E um dos segredinhos também pra tua unha não quebrar. Você lixar tua unha praticamente todos os dias. Um dia sim, um dia não. Você vai dar uma lixadinha nela. Ela vai engrossando também, tá? Vai ficando bonita. E vai ajudando a não quebrar a unha. E ela cresce bem mais rápida. É igual o cabelo. Quando você corta as pontas, ele dá uma força. A unha não fica atrás. É a mesma coisa. Aí eu vou sempre lixando. Eu mantenho unha pra... Eu mantenho... É lixa. Eu mantenho lixa pra todo lado onde eu vou. Eu tenho lixa aqui. Lixa na bolsa. Lixa no contê. Ele lixa dentro do carro. Lixa na cabeceira da cama. Então, meus amores. E vamos ver até onde essa unha maravilhosa vai. Eu quero comprar uns esmaltes porque, tipo, meus esmaltes secou. Secou, secou. E eu quero fazer... Eu achei muito bonito o preto, gente. Aí eu tô querendo comprar um esmalte preto já com o meu secou. Com glitter. Nossa, fica a coisa mais linda da vida, né? Então, meus amores. Aí eu vim falar aqui com vocês sobre a unha, meus amores. E já vai aí se inscrever. Deixa no like. Deixa no comentário que vídeo que vocês querem ver. Sobre academia. Pra quem me segue, gente. Tô super firme na academia, tá? O corpo da gata tá modificando aqui. Não tá pronta ainda pra eu mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar assim como que tá ficando o meu corpo com os oito ovos, gente, que eu tô comendo. Meus amores, eu quero trazer um vídeo aqui que eu aprendi a fazer pizza de ovo. Tipo omelete, sabe, gente do céu? Mas fica muito gostoso, gente. Realmente parece que você tá comendo pizza, cara. Não parece que é um omelete. Não parece, cara. Nem parece que é feito de ovo. E vou falar pra você, pra quem tá numa dietinha, querendo manter aí. Cara, é o canal. É o canal mesmo. E é isso, minhas bênçãos. A gata indo pra academia, né, gente? Ai, gente do céu. E aí tô fazendo uma leve maquiagem aqui. Mas tudo muito natural, sabe? Só pra dar um realce, assim. Sabe aquela maquiagem natural que você olha pra pessoa e fala Nossa, você não vê maquiagem, mas a pele tá tão bonita, tão preparada. Parece que tá maquiada, mas não tá maquiada. Mas no fundo, só você sabe que ela tá maquiada. Né? É isso. Gente, eu sento aqui, né, que é meu cantinho maravilhoso. Pra quem me segue, sabe, né? Esse cantinho que tá tão perfeitinho. Perfeitinho, arrumei ele. Falta arrumar a parte de trás, tá? Não consegui tempo ainda pra pintar, pra fazer a parte de trás, né? Como nós estávamos conversando que eu ia... Vou colocar uma estrela, algumas fotos aqui. Por enquanto eu colei os espelhos, né? Tá aqui o estúdio, coisa mais linda, tudo organizadinho. Amando. Mas o que eu queria dizer pra vocês... Gente, quando eu acordo... Olha o tamanho da cara da gata. Gente, olha só. Um carão inchado. Gente do céu, que cara inchado é essa? É sério. Eu acordo com o rosto tão inchado. Ele só desincha depois de horas que eu tô acordada. Tipo, depois de uma hora, uma hora e meia, duas horas. Aí ele vai voltando no seu formato natural. Fora isso. Gente, mas às vezes eu tenho que fazer vídeo, assim, quando eu acordo. Aí, vocês me desculpem aí, mas a cara da gata é assim, inchadona. Aí outra coisa também que eu amei muito, gente, é pós-batom. Eu tenho vários batons, como eu já mostrei pra vocês em vídeo. Esse aqui é mate, né? Eu amo esse batom mate, porém, ficou tão perfeito quando você coloca o brilho. Porque daí não resseca a tua boca. Sabe aquelas pelinhas que vai saindo porque fica ressecada a tua boca? Gente, isso aqui é maravilhoso. Olha, graças a Deus, aquela maleta de maquiagem que eu vendi lá as coisas e consegui a maleta, né? Fiz vários vídeos sobre. Olha só, gente. Veio vários desse e eu amo, caramba. É tão bom o trem que, olha, tá acabando, gente. Então, o restinho assim. E o que tá dentro da bolsa também tá acabando, que eu deixo dentro da bolsa e um aqui, né? E ele é maravilhoso, gente. Olha só como deixa o bocão bem brilhoso, bem hidratado. Maravilhoso, gente. Olha só. Esse aqui você pode comprar sem dó, gente. Ai, maravilhoso, gente. Amei, amei, amei. Se tem uma coisa que eu não quero mais ficar sem é esse brilho aqui labial, gente. Caramba, se nem de manteiga de cacau. Amei esse aqui. Nossa, gente. Olha só. Olha esse preto, gente. Vou ter que comprar um esmalte preto. Ai, meu Deus. Olha aqui do brindinho. Olha que coisa mais linda tá ficando, gente. E aí? É, meu amor. Pega o alho lá da cozinha e taca na unha. Você quer ter unhas bonitas. E se essa unha é fraquinha. Ai, meu Deus. Olha ele. Olha, olha. Ui. E é isso aí, meus amores. Eu queria passar isso aqui pra vocês hoje. Agora a gata tá indo lá. Lá onde? Na academia, gente. Vou na academia. Depois vou correr lá. Trabalhar um pouco. E é isso que nos espera hoje, amores. E os meus cílios, como que está, gente? Tá aqui, gente. Esses cílios aqui, gente. Querendo fazer o alongamento, mas não tá preparado ainda. Olha só, gente. Olha os fiozinhos aqui, ó. Do cílio ainda postiço, olha. Olha só. Olha, tem três fiozinhos aqui, olha. Não caiu ainda. Aí eu vou passando um rímel aqui pra dar uma disfarçada. Nesse espelhinho que é o natural, que é bem pouquinho. Olha, gente. Olha só. Mas assim, eu tenho que comprar ainda o óleo de rícino, né? Pra cuidar dos meus fios aqui, dos meus cílios aqui. Porque caiu bastante, tão fininho, ralinho. Ai, tá vendo? Eu preciso comprar o óleo rícino, gente. Eu acho que essa semana, semana que meia, eu já consigo comprar, já. Eu vou cuidar dele uns dias, como eu falei pra vocês, pra colocar de novo cílios fio ao fio. Porque a abençoada cola minha secou, né, gente? Pra quem me segue já sabe que eu fiz um vídeo sobre essa abençoada que durou só três meses. E secou. Tá cheio de cola. Aí, tipo, é carinha, né? Aí eu não tenho dinheiro pra comprar outra. Aí eu vou... Conta isso, eu vou cuidar dos cílios natural aqui. Depois eu compro outra cola. E é isso, meus amores. Trilhões de beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E com a unha estileto aí, acompanhando aí quem tem unhas pequenas. Olha só, minha daga. Oi! Gente, só tá... Olha, eu tenho que comprar uma acetona, tá? Uma acetona, um esmalte preto com grito. Aí vocês vão ver como vai ficar bonita. Beijos, galera! Tchau, tchau!